Carma, Dona Maria. Carma. Não, Dona Maria. Carma, Dona Maria. Não vou fazer nada com você, não. Pelo amor de Deus. Isso tudo é medo. Olha o pinto desesperado agora. Olha o desespero do menino. Ele está meio cego, porque ele está com um caroço no olho. Esse aí está criando dois pinto lá. Um frango e dois pinto. Onde ele vai, esses pinto estão juntos. É uma galinha. Estou pensando em que é um frango. É a mãe. É a mãe. Fala. Fala. Obrigado.